Cor natural, não tem. Altura de tom, 7.44. Cor desejada, 6.0. Não tem brancos. Quero saber qual é a técnica, o plano de ação que você vai fazer e a cor aplicada. 6.0? O desejo? Isso. Agora todo mundo está desesperado. Querida, a resposta já é a hora de você dar a resposta. Com todos os detalhes que eu sei que você sabe fazer. Vai lá. Com essa cor vibrante, né? 7.44. Exato. Eu teria que fazer uma limpeza de cor aí. Esse cabelo. E eu estaria aplicando um 6. Com metade do 6 aí, né? Com 6.1 e mais 2 centímetros de azul. Por que 2 centímetros de azul? Porque é a quantidade certa na altura de 6 para eu estar neutralizando esse fundo laranja. Porque nesse caso a gente tem que levar em conta a cor que a gente está saindo, né? No caso que é o laranja, mas tem que colocar na altura do 6, que é onde eu quero chegar. Mas, na altura de 6, qual que é o fundo de clareamento? Vermelho, laranja? E para neutralizar vermelho, laranja, seria azul ou seria verde? Vermelho, laranja. Aí tem a metade dos dois, né? Seria dois fundos de clareamento. Mas no cinza tem o verde. O 6.1 já ajudaria aí no vermelho? Deixa a minha pergunta. Deixa a minha pergunta. Tá. Você tem que criar neutralização em qual altura? Eu tenho que criar a neutralização na altura do 7, não é de onde eu... Eu não quero eliminar o laranja? Você tem que criar neutralização na altura de onde você está saindo ou na altura de onde você vai chegar? Eu tenho que neutralizar o fundo de onde eu estou saindo, que é o laranja. Então, por que que a minha pergunta confundiu você? Você tinha que se manter na mesma linha. mas eu não respondi o 7, não falei isso? Respondei. E era o asso. Mas quando eu comecei a colocar, qual que é o fundo de clareamento 6? Não existe fundo de clareamento 6. Você está numa altura acima do 6. Sim, verdade. Entendeu? Ah, porque você é assim, você gosta de confundir os outros. Nossa. Mas você tinha que ter meio que... Já falou assim, como 6? Não tem mais 6. A gente já está no 7. Ou seja, não existe mais esse cabelo. Né? Verdade. É. É isso aí. Mas a tua resposta está correta. Por quê? Porque você... Na verdade, existe uma técnica que nós falamos no curso, que é quando você escurece... Neutralizando. Neutralizando. E a gente só consegue esse efeito em cores vibrantes. E quando você precisa eliminar todo o resíduo de cor antiga do fundo de clareamento, que ele está muito em evidência, existe uma cor que incomoda demais, então você pode escurecer neutralizando a cor em evidência. Nesse caso, é o laranja que você quer eliminar. Ah, mas eu tirei todo o laranja. Foi o que a Rubênia falou. Tirou todo o laranja artificial, mas existe o laranja do fundo de clareamento com ainda algum resíduo de cor artificial, que você não vai conseguir eliminar todo o laranja, porque tem muita carga de laranja ali. Então, revela o fundo e aplica. Qual que é a mistura, Rubênia? Um 6, com 6.1 mais 2 centímetros de azul. Muito bem. E se você já tivesse o 6 azul? Como assim? Se você já tivesse a nomenclatura pronta, um 6 azul? Eu usaria corretor da mesma forma. E existe um 6 azul ou não? Um 6 azul? Você já viu um 6 com reflexo azul? Depende da marca. Existe alguma? Você já viu alguma? Por exemplo, existem algumas marcas que o cinza dele já é 100% azul. Um 6.1 já seria um 6 totalmente azul. Olha só! Está vendo? Você pode não ter, Rubênia, todas as perguntas, mas você tem todas as respostas aí. Porque aí você ia pensar, mas eu nunca vi um 6.8 não existe. Mas aí você já levou que existem marcas que o cinza é 100% azul. Então você já tem isso pronto. Ou, se você não tiver isso pronto, você pode criar. Como é que cria? Agora eu quero ver. Pergunta do milhão. Como é que cria esse azul na altura de 6? Como é que faz? Bom, na regra do 11, você vai contar 7, 8, 9, 10, 11, você vai pôr aí 5 gramas do corretor azul para 60 gramas de base 6. E aí você cria um? 6.1. 6 azul. 6.1 de uma empresa que é azul ou cinza? Que tem azul. ou o 8, dependendo da nomenclatura da empresa, que seja totalmente azul o cinza deles. Mas se você tem uma marca que o cinza não é 100% azul, você pode fabricar assim com o corretor. Azul. Parabéns, bem.